É bem natural e ao vivo aqui pessoal, a Ingrid está se preparando aqui para a palestra, tomando Nutrilite, olha aqui ó, mandou ver aqui na Nutrilite, né, e é a estrela de hoje, né pessoal, é uma pessoa que realmente aqui, é, está bombando na internet, olha só quem chegou agora aqui na sala VIP, a Giane. A gente foi dormir ontem na casa com os nossos diamantes, né, de madrugada, aí acordei 6 horas plena, mas por quê ó, é saúde, entendeu, é energia, é vitalidade, né, Fábia, vocês também tomam uns lá e faz, todo dia, toda hora. O meu é energético também hoje de manhã, já bombando o pessoal. O que eu disse aqui, não, eu falava com você Fábio, eu estou assim, misogiada com essa recepção de vocês, a Fernanda fez isso aqui ó, meu Deus. Olha só, a Fernanda subiu a régua hoje, olha só, ali. E conforme a altura dela, é uma grande linha e uma grande organizadora. Mas eles merecem, são pessoas especiais e eu posso falar perto da grandiosidade que eles têm aí pra poder compartilhar com a gente, essa história de vida, de negócio e além de tudo, são três amigos que a gente vai levar o resto da vida. Maravilha! E aí, Giane, como é que está hoje? Eu estou super entusiasmada, imagino que eu estou com ele desde ontem, aproveitando toda essa experiência, todo esse bom coração que ele tem, essa falta de comida. Fiquem atentos, contentes, inclusive, bem-vindo pela sua mão, por aí. Vamos aí, vamos aí, vamos embora!